Meus irmãos, Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma aula na nossa grande Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição 2, que diz como título, Os efeitos da salvação na plenitude humana. Não esquecendo que nós temos um motivo de oração aqui na nossa revista, que está escrito assim, Orem para que os feridos da alma se entreguem a Jesus. Então vamos orar nesse momento? Pai Celestial, te damos graça, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade, Senhor, de estar falando, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha trabalhar na nossa vida, Senhor. Deus, também eu oro, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, ó Deus, que estão passando, Senhor, por dificuldades, Senhor. Que, Senhor, através, Senhor, da Tua Graça e da Tua grande misericórdia, Senhor, o Senhor venha trabalhar, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Nos usa, Senhor, como instrumento, Senhor, de bênção, Senhor, para essas vidas. Abençoa, Senhor, a toda a família, Senhor, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa nação, o Brasil, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso campo, Senhor, de trabalho, Vila Alpina, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, Senhor, a todos os irmãos, Senhor, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ó Deus, crescer, Senhor, no conhecimento, Senhor, com a ajuda, Senhor, do Espírito Santo. É o nosso pedido, Senhor, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os efeitos da salvação na plenitude humana. Ou seja, pegue sua Bíblia aí, que nós vamos ler alguns versículos, ok? Só Deus, só Deus, Ele sabe se a pessoa realmente, ela foi liberta da escravidão do pecado, e da escravidão de Satanás para a salvação. E a pessoa que goza dessa salvação gloriosa, porque é impossível uma alma gozar da salvação ser ter consciência dela no tocante a ação milagrosa e sobrenatural do Senhor ao gerar nela um novo nascimento. As vezes, a pessoa não foi liberta da escravidão do pecado. Portanto, ainda ela não é regenerada. Salvação 8, 36, fala assim, A justificação seria o lado divino da salvação, por ser uma ação direta do próprio Deus em gerar um novo nascimento nessa pessoa. E a justificação seria o livramento da culpa do pecado e também da punição do pecado. E a adoção de filhos nos colocaria no privilégio de filhos, na condição de filiação divina. Portanto, e a regeneração, o que ela faz? Enquanto a conversão seria o casamento do arrependimento, mas a fé do lado humano dá salvação. A adoção te dá o privilégio de filho, e a justificação te dá a liberdade, ou no tribunal de Deus você é absolvido. Não há nenhuma culpabilidade contra a tua vida, e nenhuma penalidade contra a tua vida. E a regeneração, por sua vez, ela dá a natureza de quem? De filho, enquanto a adoção te dá a condição de filho. E é o surgimento da natureza divina, junto, mesclando com a natureza humana. Lembrando que esta é inclinada ao pecado. O nosso textuário, ele vai dizer assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Lá está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que se fez novo? Um novo pensar, um novo agir, e um novo sentir. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, Tem que haver aí um ressuscitamento. Para uma pessoa ressuscitar, ela teve que morrer para os seus sentimentos antigos. Aí, há um trabalhar da pregação do Evangelho dentro da pessoa, trazendo ela como um ser novo, um ser de um novo pensar, de um novo agir, de um novo sentir. É isso quando Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, que está aqui, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, para que nós nos tornemos luminares no mundo. É o trabalhar da pregação do Evangelho dentro do ser humano. Ele trabalha e faz essa pessoa se tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. E a nossa verdade aplicada vai dizer assim, Quando o homem recebe a Jesus Cristo, Como seu salvador, Ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Os objetivos da nossa lição, é dizer, expor a origem e a natureza da salvação. Mostrar os resultados da justificação, e ensinar acerca da bênção da santificação. Nós temos aqui como texto de referência ao Salmo 51, o verso 1 e o 2, que diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Verso 10, o 11 e o 12, vai dizer, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. O sacrifício... Agora o verso 17, Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. A nossa introdução vai dizer... A nossa introdução vai dizer assim... Nesta lição, será enfatizado o tema salvação. Os reflexos... Os reflexos das ações salvificas do Senhor em todas as áreas da vida humana. Destacando dois aspectos da salvação. A justificação e a santificação. O tópico primeiro, ele já vai começar a trazer o plano soteriológico, que é a grande salvação. O termo salvação, ela tem como múltiplos sentidos na Bíblia, podendo se referir à cura de doenças, preservação em momentos de perigo, entre outros. Em nossos contextos evangélicos, geralmente a palavra é usada para se referir que Jesus Cristo fez um favor... fez em favor dos pecadores. É a libertação do pecado. Envolve quem? Regeneração, justificação, santificação e glorificação. O escritor aos hebreus identifica com uma tão grande salvação. Aí o escritor, o comentarista, ele deixou aqui registrado o Hebreus 2.3, que diz assim, você acompanha aí na sua Bíblia, que diz assim, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. O tópico 1.1 diz a origem da salvação. A salvação tem sua origem em Deus. Ele a planejou e a executou por intermédio de Jesus Cristo. Deus é o autor da salvação. Diz aqui, ele deixou Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69, que diz, bendito seja o Senhor Deus Israel, porque o visitou e remiu o seu povo, e para nos fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Romanos 3.24, ele deixou aqui também, que está escrito, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Tito 2.11, também está escrito, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. Foi nele que todos os benefícios da salvação plena tiveram seu centro de expansão. Hebreus 2.3, nós já lemos. A encarnação do verbo e a propiciação feita por Jesus constitui-se a maior prova da boa vontade de redimir a alma do homem. Assim sendo, a origem da salvação está em Deus. Meus irmãos, só um comentário aqui breve a esse respeito. Antes de tudo, antes que Deus dissesse, haja luz, a obra que foi criada antes de tudo foi o plano da redenção. E 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 18, 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 18 ao 20, capítulo 1, verso 18 ao 20, está escrito assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesseis os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Em Apocalipse, também, capítulo 3, 13, verso 8, vai dizer assim, que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus, ele já foi criado o plano da redenção. E essa palavra redenção, ela vem de duas palavras no latim. O prefixo re, que significa tornar, a fazer, e empitio, que significa comprar, adquirir, como se fosse uma ideia de um comprador que não abandona aquilo que foi comprado. O significado é que o comprador jamais irá abrir mão daquilo que foi comprado. E Deus, ele é o criador. E por ser criador, ele, por ele ser criador, ele é o dono de tudo o que fez. Tudo aquilo que ele criou. Em Gênesis, capítulo 3, mostra que a queda do homem, a ruptura que houve entre Deus e o homem, o homem que Deus criou, decidiu romper com Deus através do pecado. Vamos dizer aqui que o homem, a partir de agora, quando ele rompe com Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, através do pecado, ele passa a ter um novo dono. E na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 8, vai dizer assim, preste atenção, quem comete pecado é do diabo. Agora, ele tem a Satanás como Senhor. Efésios 2, capítulo 1 ao 8. Vamos abrir, vamos ler junto? Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 8. E vos vivicou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza... Olha, presta atenção aqui no verso 3. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, Ele podia deixar o homem seguir o seu destino, o seu caminho, até longe de Deus. Mas olha o que está escrito em Atos, capítulo 17, o verso é o 28. Vamos abrir a nossa Bíblia, Atos, capítulo 17, verso 28, que diz assim, Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também algum dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Temos que aprender que tudo que existe, existe somente em Deus. O homem só existe por causa de Deus. E Deus precisa resgatar o homem novamente. O homem, ele estava morto. Ele estava morto. E através da pregação do Evangelho, a graça preveniente vai e liberta o homem, desse estado de morte, e dá para ele o poder de resistir ou não à graça. Ok? E qual é o preço que foi pago? Qual foi o preço que foi pago para reconciliar novamente a criatura com o Criador? Em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, 1ª Epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, versículos 19, 18 e 19, vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, e por tradição recebestes os vossos pais, verso 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em 1ª Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, vai dizer assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos? O verso 20 vai dizer assim, fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em 2ª Coríntios, capítulo 5, versículo 19, é bom a gente já ir acompanhando a escola bíblica dominical, com a Bíblia aberta. 2ª Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que está escrito assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A salvação, ela vem focar no interior do ser humano. Assim, encontramos o Novo Testamento, ainda mais nas cartas de Paulo, meus queridos. Aí nós falamos um pouquinho sobre a natureza, a eleição, e a salvação proposta por Deus, antes da formação do mundo. aqui foi somente um simples resumo, sobre esse assunto de soteriologia. No tópico 2, ele vai dizer assim, os resultados abençoadores da justificação. os resultados, ele vai colocar no tópico 2.1, que é a paz com Deus, o tópico 2.2, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo, e o tópico 2.3, que é a esperança, âncora da alma. tópico 2.1, vai dizer, paz com Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele dá aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eis que uma bênção, que faz a diferença na vida de uma pessoa, porém é fundamental compreender que está sendo ressaltada aqui a paz, que é o resultado da justificação. Portanto, é diferente daquela buscada e oferecida pelo mundo. João capítulo 14, verso 27, é a paz como resultado da reconciliação com Deus. é consequência de termos recebido o favor divino. É a paz que está além do nosso entendimento, abençoa e guarda o coração e a mente, a mente e sentimentos. Filipenses 4.7, e a paz por sabermos que fomos perdoados, reconciliados, aceitos por Deus, não por nossos méritos, ou por justiças próprias, mas por causa do sacrifício perfeito e satisfatório de Jesus Cristo na cruz. Romanos capítulo 3, versículos 24 ao 26. A paz com Deus é o tema do tópico 2.1, é algo em particular em cada um de nós. Se você está em pecado, você não está com paz com Deus. e em Efésios capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer ali para que nós somos filhos da ira. E Tiago capítulo 4, versículo 4, vai dizer que nós somos inimigos de Deus. Então nós, se estivermos no pecado, nós não temos paz com o Senhor. Nós não temos paz com Deus. em Romanos capítulo 3, versículos 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, porque todos pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 12, vai dizer aqui, Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aquele que peca, presta muito bem atenção, aquele que vive na prática do pecado, ele não está em paz com Deus, porque nós somos chamados filhos da ira. Vamos ler Efésios 2, 3? Efésios 2, 3. Efésios 2, 3. Que vai dizer assim, entre os quais, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós que vivemos, nós não, né? Vamos dizer assim, as pessoas que vivem na prática do pecado, ela não tem paz com Deus. E o tópico 2, 2 vai dizer, Alegria produzida pelo Espírito Santo. Nós nos gloriamos, Romanos 5, 2, não no sentido de orgulho humano, como indicado em Romanos 4, 2, mas a alegria que se fundamenta no Senhor, segundo a epístola aos Coríntios 10, 17, e Filipenses 3, 3. Um dos sentidos do termo grego é desfrutar o contentamento, contentamento de coração, boa disposição. O texto em Romanos 5, relata que aquele que foi justificado desfruta de alegria, na esperança, nas tribulações, a aflição tem o seu aspecto positivo, na medida que contribui na resistência e na formação de cada caráter perseverante e constante, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que Ele é, minha grande alegria, e pelo que Ele fez, efetou nossa reconciliação com Ele. A benção da alegria influencia positivamente como enfrentamos as adversidades da vida. Pois, se ficamos tristes com várias situações do dia, a dia somos sufocados pelo desânimo, pois, afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, 10. A alegria, nós temos que entender que a alegria é saber que Deus, Ele está satisfeito com nós, e nós estamos satisfeitos com Deus. E a cruz que nos faz essa ponte, a cruz que nos faz essa ponte, de saber que Deus está satisfeito conosco. Nós temos que entender que se for a cruz que faz essa ponte, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A palavra religião que nós possamos entender aí, ela traz um sentido, no latim, um sentido de religar. Um sentido de religar. Aí nós vamos ver lá em Romanos, capítulo 8, no verso 16, a esse respeito. Que Deus, Ele está religado novamente ao homem, através de Cristo Jesus, que nós dizemos aí em 1 Timóteo 2, 5, em Romanos 8, 17, 8, 16, vai dizer assim, o mesmo Espírito testifica, presta atenção, o mesmo Espírito, Ele testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Há aí uma ligação entre o mesmo Espírito, Ele testifica com o Espírito do homem, que nós somos filhos de Deus. É saber que Deus, Ele está satisfeito conosco, e nós satisfeitos com Deus. Iremos ler também agora a segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 5, a partir do verso 17, que diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus, justiça de Deus, e nós, traz também a esperança, esperança em Cristo Jesus, lá no salmo 119, verso 116, vai dizer assim, sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixe desamparado na minha esperança, é por isso que alguns assuntos da Bíblia, meus queridos, tem que estar já bem resolvidos, dentro de cada um de nós, e Efésios, capítulo 3, a partir do verso 17, fala assim, que pela fé, Cristo habite em nossos corações, estando o que? Arraigados e fundados em amor, arraigados é o que? Há uma raiz profunda e difícil de ser arrancada, para que? No verso 18, vai dizer, para que nós possamos compreender junto com os santos, qual seja a altura, qual seja a largura, qual seja o cumprimento e qual seja a profundidade, por isso que nós temos que estar alguns assuntos bíblicos já bem resolvidos dentro de nós, para que a nossa esperança não venha a ser perturbada, o tópico 3 da nossa lição vai dizer assim, a bênção da santificação, a bênção da santificação, e nós traremos aqui que Deus, o tópico 3 1, que Deus é santo, o tópico 3 2, vai dizer que o homem e a natureza caída, e o tópico 3 3, irá dizer que a obra da santificação, Deus, ele é santo, santo é uma palavra descritiva da natureza divina, seu significado primordial é separação, portanto, a santidade representa aquilo que está em Deus, que o torna separado de tudo, separado de tudo, meus queridos, torna separado de tudo, quando seja terreno e humano, isto é, sua perfeição moral e absoluta e sua divina majestade, ele não abre mão deste atributo da sua pessoa, o homem e a sua natureza caída, Deus não criou o homem com a natureza caída, o homem ficou assim em consequência da queda, ele se tornou assim porque escolheu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, essa escolha levou uma deformidade na alma do homem sem precedentes, o que vemos no relato bíblico após a queda lá em Gênesis capítulo 3 é uma catástrofe após a outra, o primeiro homicídio, a corrupção do gênero humano, o anúncio do dilúvio, a torre de Babel e o relato segue com desvio na conduta espiritual, na conduta moral e até no aspecto cultural, onde foram sendo introduzidos costumes e hábitos de outras nações cheias de paganismo, libertinagem e imoralidade, a marca do homem passou a ser de inclinação para o pecado e desvio do seu criador, a obra da santificação é muito importante lembrar que diante da realidade da santidade de Deus, o pecado o pecaminosidade humana só é possível retornar o relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, como visto como que nós vimos no tópico anterior, portanto todos reconciliados agora devem viver novidades de vida a fonte que nos capacita a termos esse novo andar é expressa nos seguintes termos estar em Cristo andar nele andar em espírito somente assim será possível uma vida de santificação uma vida de santificação uma vida de santificação presta atenção a santificação ela é um dos princípios ela é um dos princípios da vontade de Deus nós enxergamos isso lá na primeira carta do apóstolo Paulo a igreja de Corinto no capítulo 4 versículo 3 que diz assim porque esta é a vontade de Deus a saber a vossa santificação e vos abstenhais da prostituição Pedro ele vai dizer na sua primeira epístola no capítulo 1 versículos 14 ao 16 como filhos obedientes como filhos obedientes não vivais segundo as concupiscências que vos tinhas antes né mas como é santo aquele que vos chamou sejais vós santos também em toda a vossa maneira de viver porque está escrito está escrito eu sou santo seja santo porque eu sou santo e hebreus capítulo 12 versículos 14 vai dizer seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus agora eu quero me basear a respeito aqui sobre a palavra né na oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17 no verso 17 vai dizer assim santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade a palavra ela vai produzir dentro do ser humano a respeito de santificação o salmo 119 verso 11 vai dizer assim escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti o mesmo salmo 119 agora o verso 105 fala assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho João capítulo 15 verso 3 vai dizer assim vós estáis limpos pela palavra que vos digo por isso que Hebreus capítulo 4 versículo 12 vai dizer assim que a palavra de Deus ela é vive eficaz mais penetrante ou cortante de qualquer espada alguma de dois rumos ela penetra na divisão da alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir a intenção do coração é a palavra de Deus trabalhando no interior do homem ela trabalha ela deixa a marca e o pecado ele deixou marcas não somente na ruptura de Deus com o homem do criador com a criação o pecado também ele deixou marcas as consequências do pecado no estado físico do ser humano em Gênesis capítulo 3 versículo 16 e 17 ali o pecado já deixou a sua marca no estado físico do ser humano o ser humano já começou a ter a dor de parto começou com o suor com a fadiga isso já são as obras do pecado na vida do ser humano também deixou marcas no estado psicológico do ser humano em Gênesis 3 8 o homem começa a ter vergonha começou a ter conflitos internos o homem começou a se esconder de Deus a ter vergonha ele também deixou o pecado ele deixou marcas no estado sociológico do homem isso nós enxergamos lá em Gênesis capítulo 3 versículo 12 onde que o no sociológico onde que o homem começou os conflitos com as outras pessoas você lembra lá que a Deus falou assim foi a mulher que tu me desces começou ali a ver conflito entre seres humanos e por isso que a palavra vai trabalhar dentro do ser humano ela vai produzir o que a a fé lá em romanos capítulo 10 versículo 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a bíblia vai dizer também que ela vai produzir dentro do ser humano a alegria né nós lemos lá em lucas capítulo 24 no verso 27 e 32 Jesus conversando com aqueles dois discípulos lá em caminho a caminho de Emmaus a bíblia fala que no verso 27 Jesus estava expondo a eles a palavra de Deus e no verso 32 eles vão falar assim ó não ardia o seu coração quando ele abria as escrituras quando ele falava da palavra conosco há uma transformação quando a palavra é pregada algo é transformado dentro do ser humano né aí está a palavra ela vai trabalhando ela vai trazendo uma santificação dentro uma mudança dentro do ser humano que foi afetada pelo pecado lá em Gênesis pela queda do homem lá em Gênesis capítulo 3 ok e o nosso e a nossa conclusão para nós terminarmos a tão grande salvação providenciada por Deus por intermédio de Jesus Cristo não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador mas também resulta em bênçãos de restauração em todas as áreas da vida humana corpo alma e espírito e assim o Senhor é glorificado meus irmãos e irmãs que o Espírito do Senhor venha trabalhar em nossas vidas que nós possamos a cada dia mais e mais conhecemos ao Senhor fique o meu abraço que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus amém 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 Amém. Amém.